Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês. Dizer que é sempre um prazer e a nossa aula de hoje é de história. O que é que a gente vai falar na aula de hoje? Vamos continuar com o nosso projeto Feira de Santana. Você já tem percebido, né, que a gente tá falando muito da nossa cidade, valorizando a nossa cidade e trazendo algumas informações que talvez vocês não saibam. Eu recebi o relato de um aluno que estava super feliz de ter assistido às aulas. Ele falou, pró, eu não sabia quem era Maria Quitéria. Eu não sabia o que ela tinha feito. Então, de alguma forma, as aulas têm chegado para vocês e quando esses relatos chegam, a gente fica ainda mais feliz, né? Então, vamos lá? As multiplicadoras que você já conhece, Clésia, Silvana e eu. No nosso projeto de feira, a gente vai lembrar que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre Georgina Erisman. Vocês lembram que a gente falou sobre ela, sobre a importância dela e que ela é a criadora do nosso hino, né? Nosso hino de feira. Temos também a presença marcante de Maria Quitéria como uma grande heroína, que a gente não pode deixar de falar dela quando a gente fala de feira. Padre Ovidio também foi uma grande personalidade que trouxe Contribuições e Lucas da Feira. Por que que eu trouxe Lucas da Feira, né? É uma figura que tem contradições sobre a história de Lucas, mas que ele é realmente uma figura que não pode ser esquecida, que a gente precisa falar de Lucas da Feira. Ele não estava na exposição passada, na nossa aula passada. Eu não falei sobre ele, mas eu trouxe ele aqui hoje como um desafio para que vocês pesquisem um pouco. A gente vai falar sobre ele na próxima aula, mas eu queria já trazer para que vocês tivessem a curiosidade de pesquisar e de conhecer um pouquinho antes de que eu venha falar e que eu venha trazer sobre ele. Os historiadores falam sobre ele com grandes contradições, alguns como herói, outros como bandido e vamos conhecer um pouco sobre eles. Eu convido vocês a pesquisarem, tá? E depois a gente vai, depois eu vou trazer na próxima aula, um pouco sobre a biografia, sobre o que é que transformou Lucas da Feira nessa figura lendária, nessa figura de tantas contradições, tá bom? Nós falamos também na aula passada, eu trouxe aqui algumas imagens, né? Das grandes avenidas da nossa cidade, nós de Serqueira. A gente viu por que que essa avenida recebeu o nome, né? A gente viu que era homenagem ao advogado político e empresário aqui de Feira. Aqui eu trouxe ele, João Duval Carneiro, que todo mundo conhece, é muito difícil não conhecer. Essa avenida, né? Que foi reformada recentemente, a Avenida João Duval. A Getúlio Vargas. A Denil Falcão. Grandes avenidas que ligam, né? Ruas, ligam e se entrecruzam a avenida com outra avenida. A Ayrton Senna, que tá lindíssima. Essa localização tem crescido muito, com muitos empreendimentos, com muitas casas comerciais, com muitos apartamentos. A Presidente Dutra, que já é mais antiga, né? Presidente Dutra, que corta ali, passa ali pela rodoviária e vai até lá na frente. É bem grande. Recebe ali o portal da cidade, aquela entrada quando vem da passagem de Salvador e entra pela Presidente Dutra. E eu queria saber de vocês o que é, que mais vocês têm curiosidade de saber sobre a nossa cidade. A gente já falou um pouquinho sobre a história, né? Como surgiu Feira de Santana. E vocês já pararam pra se perguntar o que é que vocês sabem e o que é que vocês gostariam de saber. Feira de Santana é uma cidade que atrai muitas pessoas por conta desse aspecto comercial, né? É um grande centro comercial. Tem muita gente que não é, não nasceu, não é natural de feira, mas que se naturalizou feirense pelos anos que tem aqui, né? E como mudou a vida dessas pessoas estarem na cidade, né? Tanto comércio quanto estudo. Então a gente tem aí uma riqueza muito grande na nossa cidade e uma ampliação muito grande do emprego, né? Através do comércio, da indústria. Então façam uma pesquisa sobre o que vocês têm curiosidade e levem essas perguntas também aos professores de vocês. Hoje nós vamos falar sobre as feiras. Por que vamos falar sobre as feiras? Porque a nossa cidade, ela começou com feira, feira livre. Então é, né? Os historiadores contam que a nossa cidade teve origem através das feiras. Então muitas feiras livres marcaram a história da nossa cidade e eu vou trazer um pouquinho pra vocês. Temos aí algumas imagens, inclusive antigas. E vamos assistir aqui um pouquinho, antes de eu começar a explicar pra vocês e falar um pouco sobre as feiras, a gente vai assistir um pouquinho desse vídeo que traz alguns locais muito bonitos da nossa cidade. Feira de Santana. Com 600 mil habitantes, é a segunda cidade do estado da Bahia e a sexta maior cidade do interior do Brasil. Com uma população maior que oito capitais estaduais, sede da maior região metropolitana do interior nordestino, concentra aproximadamente um milhão de pessoas. maior centro comercial do interior do nordeste brasileiro. Diversidade. Além de seu comércio como um dos pilares da sua economia, em Feira de Santana, a cada ano a indústria se consolida, atraindo grandes investimentos e empresas de porte mundial, gerando emprego e renda. Feira também é centro produtor e principal polo de comercialização de carne do estado. Localizada a pouco mais de 100 quilômetros da capital do estado, tem estratégica localização geográfica, um dos maiores entrongamentos rodoviários do Brasil. Interseção de importantes rodovias, BR-101, 116 e 324. Além de várias estaduais, funcionando como ponto de passagem para o tráfego que vem do sul, sudeste e do centro-oeste, facilitando o escoamento da produção e o intercâmbio comercial. Referência educacional com estabelecimentos de ensino de qualidade e vários centros universitários. Um polo educacional da região, formando profissionais e mão de obra qualificada. Nos últimos anos, foram grandes os investimentos em toda a cidade, eleita pela revista Gazeta Mercantil, a cidade mais dinâmica do país, com população acima de 550 mil habitantes. E foi destacada no jornal Folha de Londrina, como uma das três cidades que mais crescem no Brasil. Na reportagem da revista Exame, Feira de Santana está entre as dez cidades do interior brasileiro, com maior potencial de crescimento. De acordo com a pesquisa do Instituto McKinsey, até 2020, a expansão do consumo e o volume de vendas terá um crescimento de 2 bilhões de reais no município. Moderna, vibrante, ainda assim, Feira de Santana não perdeu seu charme de cidade pequena e acolhedora, de tradições e cultura rica. Cidade de um povo com seu jeito simples e hospitaleiro. Aqui você encontra a paz de uma pequena cidade e a diversão de uma vitrópole. Todas num só lugar. Um lugar onde o moderno e a tradição andam juntas. Feira de Santana. Uma cidade pronta pra você. Então, a gente pode perceber, né, quem ainda não sabe do poder, do tamanho de feira, né, do seu poder comercial, educacional, de como a nossa cidade lá vem crescendo, mas ela não perde essas características iniciais, né. A característica de ter um povo muito acolhedor, de valorizar, de ter locais onde o artesanato é muito forte. Então, a feira faz parte dessa história. As feiras livres fazem parte da história da nossa cidade. Apesar de tanto crescimento, né, a gente percebe como a nossa cidade tem se expandido nos últimos tempos, em localização, em número de prédios, em número de empreendimentos, indústrias que vêm pra Feira de Santana, por enxergar o grande potencial que essa cidade tem. A gente não perde essa característica também de ser um local acolhedor, um local de gente simples, um local também de gente humilde, um local de gente trabalhadora. Então, é característica da nossa cidade. Então, a gente tem que perceber o quanto ela é grande, o quanto ela é rica, o quanto ela se desenvolve a cada dia, né, mas que a gente não pode deixar, né, de valorizar também esse aspecto cultural, artístico que ela tem, né. Então, quando a gente pensa em crescimento, a gente não desqualifica achando que é só crescimento a nível de comércio, a nível de indústria, a nível de construção civil, mas que a gente tem muito crescimento também dos nossos artistas, da nossa cultura, né. Então, é também a nossa cara, a nossa identidade. E, falando sobre identidade, a gente fala sobre feiras, as feiras. Vocês conhecem? Vocês moram perto de alguma feira livre? As feiras livres foram elementos que ajudaram no desenvolvimento econômico-social de Feira de Santana. Inclusive, influenciando o nome da nossa cidade. Quando eu contei a história, né, de Feira de Santana, a gente falou sobre isso. O pesquisador e historiador Franklin Machado, a gente vai trabalhar com a história dele também na nossa aula de história, eu vou trazer um pouquinho sobre ele, mostrar pra vocês quem é esse historiador. Ele contou pra gente que, em 1977, as feiras livres começaram a tomar conta de várias ruas de Feira de Santana. Salles Barbosa, Beco do Mocó, Olímpio Vital, foram alguns desses locais onde abrigou Feiras Livres. Vocês já imaginaram? Local, né, no centro da cidade, já naquele tempo, em 1977, já com Feira Livre. Então, é algo que a gente percebe que não é de agora, né, que Feira Livre faz parte da história da nossa cidade. A partir daí, houve um ordenamento dos feirantes para o centro do abastecimento. Então, desde aquela época, hoje a gente, né, há dois anos atrás, a gente acompanhou, inclusive, de alguns alunos, né, a angústia, o medo de mudar de local, que trabalhavam ali naquela área do Lambi-Lambi, conhecido como Lambi-Lambi, que tiveram que se locomover para ir para outro local, né. A prefeitura, os órgãos, né, competentes da prefeitura, fizeram essa modificação de local e gera sempre uma grande angústia, mas isso não é coisa nova, né, não é algo novo. Desde aquela época, já existiu isso. Então, aqueles feirantes que estavam ali no Beco do Mocó, na Olímpio Vital, na Sala de Barbosa, naquela época, eles já foram transferidos para onde? Para o centro de abastecimento. Então, eles mudaram, né, que era o centro da cidade, eles foram para o centro de abastecimento. Então, essa modificação, essa melhoria ou essa estruturação, a gente percebe que já vem ao longo do tempo. Como há dificuldade de algumas pessoas dos bairros, né, de se locomoverem até o centro da cidade, então, para fazer as suas compras, o que é que aconteceu? Eles começaram a valorizar as feirinhas ali do bairro. Então, é aí onde surgem as feiras dos bairros. Vocês conhecem alguma feira em algum bairro? Vocês fazem feira nesses locais? Aí, a gente tem como exemplo, ó, a Cidade Nova. Tem a feirinha da Cidade Nova. Tem o Tomba, Estação Nova, Baraunas. São alguns bairros que têm feiras muito fortes. Tem outros bairros que têm feiras? Sim, claro, né? Tem muitos outros locais que têm feiras, mas, assim, estruturada, organizada e com o porte e a movimentação, que essas ainda não. Então, essas, elas se destacam, né? Essas feiras da Cidade Nova, do Tomba, da Estação, elas ganham muito destaque pelo tamanho, pela importância que têm ganhado, até pela localização, né? É uma localização que tem um fluxo de pessoas, tem uma quantidade de bairros, circunvinzinhos, que faz com que essas feiras, elas sejam muito movimentadas. As feiras, né? Como é que aconteciam as feiras antigamente? Hoje, em alguns interiores, a gente percebe que ainda existe um dia determinado para a feira. Um dia da feira. Então, eu conheço mesmo locais, né? Que é na segunda feira, que é na quinta, onde a feira é forte. Onde o interior, o pessoal do interior, ele vem para aquele local mais desenvolvido, né? Que eles são considerados as cidades, e o pessoal dos locais mais distante, da roça, como se diz, né? Vem para a cidade para fazer a feira. Então, naquele dia, a gente tem a feira muito forte. O que é que acontece? Pessoas de fora, né? De outros locais, eles usam esse espaço dessas cidades também para colocar a feira. Então, tem pessoas feirantes, eles ficam sempre trabalhando de local em local. Então, às vezes, vai para Amélia Rodrigues, estou dando um exemplo. Às vezes, vai para Santo Amaro. Às vezes, vai para outro lugar. Então, assim, tem feirantes que eles trabalham exclusivamente de local em local. Não tem uma feira fixa em algum local. Eles vão para utilizar, né? Aquele dia da feira que aquele lugar tem. Aqui na nossa cidade tem o dia da feira? Não. Porque a maioria das feiras da nossa cidade, eles já ficam o tempo todo. A exemplo da feira do tomba. Todos os dias tem feira no tomba. Claro que o domingo é mais forte. Tem mais comerciante. Fecha, inclusive, uma rua para ampliar, para terem mais pessoas. Mas tem aqueles feirantes fixos que estão lá todos os dias, né? E falando um pouco sobre essa história, né? A instituição de um dia para ser o dia da feira, esses locais tinham, naquele dia específico, né? Um local de como se fosse uma distração. É como se fosse um dia do passeio em família. Onde as pessoas iam para a feira. Se arrumavam para comprar na feira. Então, era como se fosse um evento. Um super evento. Aquele dia da feira. Então, atualmente, as feiras, elas se realizam de diferentes formas. Tem locais ainda que tem o dia da feira. Mas, na maioria das vezes, todos os dias tem feira. Então, não é mais um evento como era, né? Inclusive, alguns locais utilizavam até o dia de feriado para acontecer as feiras. Porque estava todo mundo em casa. Poderiam ir naquele dia para fazer as compras. E, nesse fazer as compras, as pessoas se encontravam. Os parentes se encontravam. Era um momento, realmente, de lazer para as pessoas. E aqui, eu tenho para vocês, quero mostrar para vocês, né? Um pouco sobre a feira do Tomba. O Tomba é um bairro que surgiu quando um trem que seguia para a Cachoeira tombou numa curva. Então, ali, naquela região do Tomba, passava-se trem. E, certo dia, contam, as pessoas que contam a história do bairro, dizem que o trem estava indo para a Cachoeira, na passagem do Tomba para a Cachoeira, o trem tombou. Então, como o trem tombou, ficou esse nome. Tomba. E aquela curva fazia os trens tombarem. Então, tomba, virou tomba, por causa do tombamento do trem. De acordo com o Franklin, a feira da Estação Nova também tem uma relação com esse trem. Fizeram aquela estação, mas as linhas ferroviárias não foram colocadas. E, aos poucos, as pessoas foram ocupando aquele espaço, formando uma grande feira livre. Então, também, por conta daquela passagem do trem, onde não tinha o trem, na verdade, colocou-se, como o Franklin coloca, colocou-se as linhas de trem, mas o trem não passou. Então, aquelas pessoas foram ocupando aquele espaço, transformando em uma feira. O historiador, ele contou que, antigamente, as feiras eram fortes atrações da cidade. Isso foi se perdendo aos poucos. Hoje, não podemos considerar como centro de abastecimento, como uma feira, porque ele acha, né, segundo o Franklin Machado, Ele coloca que, por se transformar em um grande armazém, ele não considera mais como uma feira. Então, essa é a visão desse historiador, né? Claro que tem gente que ainda considera a Estação Nova como uma feira, mas, segundo o Franklin Machado, não é uma feira, é um armazém. Aí, olha que interessante, gente. Quem não conseguiu acompanhar essa época de Feira de Santana, tem uma imagem pra vocês. Olha que interessante. A Feira Livre, na antiga Praça do Comércio, depois Praça da Bandeira, na década de 1920. Olha o que era forte nessa época. A comercialização de gado. Olha. E também as pessoas que vinham, né, de outros locais, de cidades circunvinzinhas, vinham e colocavam seus animais. Eu acompanhei, certa vez, uma feira em um local, onde existia, né, agora nem existe mais, mas existia até a baia pro cavalo. Porque o pessoal que vinha, hoje já tem o carro da prefeitura que leva, a população, mas antes a população vinha a cavalo. Então, colocava, cada um botava seus cavalos naquela baia e ia pra feira, né, ia fazer as suas compras. Então, essa daí é 1920. Olha a evolução da nossa cidade. Temos outra imagem. Eu acho que vocês reconhecem, né, esse local. Olha esse prédio. Esse prédio é conhecido. Quem conhece a cidade vai saber de que local eu tô falando. Aí também era uma feira livre, né, a feira livre na João Pedreira, que é aonde? Em frente do mercado municipal, né, o mercado popular, de arte popular. Então, olha ele ali atrás, na frente dele, naquela praça, existia uma feira. Olha só a diferença das pessoas. A gente vê, né, como o tempo mudou, a roupa das pessoas, todo mundo de casaco, de capote, certamente por conta do sol, do calor, né, chapéu. Certamente as pessoas viajavam até a cavalo, precisava se proteger do sol. Tem uma outra imagem aqui, bem bacana. Essa aqui é a feira livre, nas salas Barbosa, ao lado do mercado municipal, né, que é o mercado de arte. Essa aí é outra. Já nas salas Barbosa, a gente ainda tem, né, nas salas Barbosa, um comércio forte, mas não é essa feira, né, de alimentos como a gente tem hoje. Hoje a gente tem, predominantemente, a feira de alimentos. Aí, nessa praça, ainda existe o comércio de roupa, de sapato, né, não acabou. A gente ainda vê que é muito forte ali. As barracas, naquele meio, né, das salas Barbosa ali, tem muitas barracas, muita venda, muita comercialização de produtos, desde capa de celular, agulha, até de coisas simples, até coisas mais, que tem um preço mais, né, mais caro, um preço mais elevado. Então, as salas Barbosa, ainda continua tendo esse comércio, mas não é da feira, dessa feira com, com a qual eu estou falando, né, essa feira de alimentos. Aqui é outro exemplo. Essa feira livre, é lá na Avenida, Senhor dos Passos. Olha a diferença do local, olha como evoluiu a nossa cidade. Lá em frente à igreja, Senhor dos Passos, né, essa foto foi tirada da sacada da prefeitura, então, lá do alto, a gente dá pra ver a rua toda, e a movimentação de pessoas, as barracas nas ruas, desorganizadas, aglomeradas. Olha a diferença que a gente tem hoje, né? Mesmo que a gente fala, critica, que ainda falta uma organização no centro da nossa cidade, mas a gente já percebe o quanto ela evoluiu. Eu vou deixar aqui pra vocês, gente, esse vídeo, não vou mostrar, mas vou deixar como indicação, que fala um pouco sobre a importância desse povo, do povo que trabalha com feira, dos feirantes, a contribuição deles pra nossa cidade, a contribuição deles para o comércio, pra economia local, e pra a própria vida deles, né? É o meio de sustento das suas famílias, e aí tá mostrando, né, o que é preciso aprender para um ser um bom feirante. Aí tá trazendo algumas dicas, e, além de ser um bom feirante, traz umas dicas também sobre sucessos em vendas. Por que que alguns comerciantes, eles se destacam mais do que o outro? Por que que, às vezes, a gente vai na feira e só quer comprar com aquele senhorzinho que a gente comprou, com aquela senhora que a gente quer comprar sempre? Por que que, pra uns, né, em alguns locais, a gente passa uma vez e não passa mais, não se interessa mais, mas tem outros locais que nos atrai de alguma forma? Então, aí tá mostrando, ó, pra você que é feirante, pra você que trabalha, né, com esse tipo de comércio, dá uma olhadinha nesse site, assiste esse vídeo pra ver se vocês conseguem tirar dicas legais pro trabalho de vocês, tá bom? Aí, eu queria também, gente, chamar a atenção de vocês, né, falamos sobre feiras, a evolução dessas feiras ao longo desses anos, mostrei pra vocês, né, algumas feiras da nossa cidade, Tombas, a Estação Nova, mas a gente também precisa parar e pensar, né, os pontos positivos das feiras e os pontos negativos. A gente sabe, eu já vinha falando com vocês, né, que é uma, um comércio que amplia a economia da cidade, que movimenta a economia da cidade, que gera emprego, que gera renda pra aquelas pessoas, né, e aí, como ponto positivo, além disso, eu queria destacar, o custo dos produtos, nem sempre é, mas muitas vezes é, tem um custo, né, mais acessível do que grandes supermercados, e a gente tá ajudando pessoas que realmente precisam e utilizam aquilo como única fonte de renda, né, pra sua família. Então, valorizar os pequenos comerciantes, valorizar os feirantes, visitar as feiras, ajuda a economia da nossa cidade pra essas pessoas que tanto precisam, que não tem, às vezes, o emprego fixo, mas que tem, né, aquele trabalho muito honrado, muito digno, muito honesto, como a fonte de sustento pra sua família, pra sua vida. Então, vamos valorizar, é importante, né, a gente tá valorizando, e tem um custo também, muitos, quando a gente pesquisa, quando a gente procura, que, às vezes, a gente vai no supermercado e não tem muita opção de preço, a laranja é aquele preço e acabou. Nas feiras, a gente pode pesquisar, a gente vai, mesmo que a gente saiba, que eles balanceiam um pouco o preço, né, tem esse equilíbrio entre eles, mas a gente consegue um local, às vezes, são 10 laranjas por aquele preço, na outra banca já são 12, então, a gente tem essa possibilidade de procurar. Tem um acesso fácil, porque, geralmente, as feiras, elas estão em locais que são estratégicos, Cidade Nova, localização de muitos bairros, ali, circo vizinhos, tem o Tomba, que também ali tem muitos bairros ali próximo, então, é um local de passagem, né, e a variedade de produtos, a gente pode escolher, a gente pode procurar, além da grande quantidade, tem muito mais produtos e a gente ainda pode escolher o melhor, né, o que a gente gosta mais, às vezes, a gente gosta de um tomate mais verde, outros já querem para tempero, então, a gente pode fazer essa busca do preço e da qualidade, né? mas também, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão colocando as feiras em locais inapropriados, a gente entende que o cidadão precisa de uma fonte de renda, que precisa trabalhar e, às vezes, colocar uma barraca, né, em algum lugar é mais fácil do que, talvez, ir para uma indústria, para outro local que não tem experiência para conseguir um emprego, então, é uma forma, né, mais direta de conseguir a sua verba, o seu dinheiro, o seu salário, só que, gente, a gente fica preocupada, né, com a localização dessas feiras, a gente acompanhou a movimentação mesmo da, é, sistema público, né, os governantes tentando organizar o centro da cidade, a gente, de forma nenhuma, quer dizer que o comerciante, que o feirante ou que o prefeito está errado, nada disso, a gente só quer mostrar para vocês que, às vezes, a localização, ela não favorece uma organização do centro da cidade, mas que a gente vê, né, a possibilidade de criação de outros ambientes, que a gente vê que as pessoas não foram colocadas também de qualquer jeito, mas tiveram local, né, se cadastraram, puderam ir para esses locais, nem todos foram contemplados, infelizmente, mas aglomeração também no centro da cidade, numa passagem de ônibus, como a gente via ali na Senhor dos Passos, né, todo trabalho é válido, é digno, mas ali na movimentação, no meio dos carros, na frente das lojas, realmente, deixa o centro da cidade com um aspecto de desorganizado, então, a busca de um local, né, mais apropriado para garantir o seu comércio, para garantir sua venda, para garantir sua renda, né, é a melhor forma, é a melhor escolha. Outra coisa que me chama muita atenção, né, é a higiene, como ponto negativo eu coloquei, gente, por quê? Não são todos os feirantes que não mantêm uma organização no seu local de trabalho, mas a gente sabe, vocês sabem, que tem muito comerciante, muitos comerciantes, eu já vi muito, pegar aquele produto que está estragado e jogar no chão, gente, então, que sentimento é que essa pessoa tem em relação ao seu ambiente de trabalho? Aquele local é seu, você tem responsabilidade sobre ele, aquele local não é local de você estar jogando tudo no chão porque está estragado num prédio, eu vou jogar ali de qualquer jeito e depois a prefeitura se vira para estar mandando a coleta, então, às vezes a gente vai numa feira que tem mau cheiro, né, então, às vezes a gente vai que a gente fica pisando nas coisas que estão jogadas no chão de qualquer jeito, então manter o ambiente de trabalho organizado é entender que aquilo ali é meu, que ali é fonte da minha sobrevivência e que aquele local ele é um espaço coletivo, se eu jogar um lixo na minha casa é problema meu, é meu espaço, eu estou fazendo isso, está erradíssimo, está, mas eu estou lá dentro da minha casa, agora no espaço público, que não é seu, é nosso, então é injusto com os outros que estão passando também, que não tem que estar pisando num produto que está estragado, mau cheiro, mosca, insetos, então isso não é incorreto, vamos manter, né, um local de trabalho, uma sacola que a gente vai colocando o lixinho ali dentro, sem jogar um papel no chão, sem jogar um copo descartável no chão, tudo isso é espaço coletivo que a gente está destruindo e o nosso espaço, você que trabalha nesse local, passa a maior parte do seu tempo trabalhando ali, a pessoa que está comprando, está ali, vem, compra e vai embora, é desagradável, mas quem está ali o tempo todo, que às vezes chega quatro horas da manhã que eu já vi, começa a se organizar, organizar a sua barraca quatro horas da manhã, no dia anterior já coloca seus produtos e aí bem cedo já começa ali na labuta diária, então organização do espaço atrai cliente, quando a gente vê um local limpo, uma mesinha bonitinha, com um paninho limpinho, a gente tem vontade de comprar, tem uma moça no tomba mesmo que vai ali com um aventalzinho todo branquinho, coisa mais linda de se ver, a roupa dela é da cor da farinha, a pessoa só quer comprar farinha ali, a roupa dela é da cor do beiju que ela está vendendo, é um local limpo, e quando a gente vê limpeza, a gente tem vontade de comprar porque a gente confia. Outra coisa, né, é a questão de desorganização, então a limpeza, a desorganização, tudo isso afasta aquele cliente, quando você pega um monte de caixa, caixote, vai amutuando um sobre o outro, faz aquela coisa desorganizada, bagunçada, que você não sabe onde é que você quer comprar, então isso são pontos negativos que podem ser melhorados. A gente vai trazer um ambiente mais agradável, um ambiente mais higiense, um ambiente mais saudável e vai atrair com certeza o teu cliente. Agora eu quero deixar um desafio para você. A gente sempre está deixando algumas atividades, façam, se arrisquem a fazer as atividades que a gente está propondo e dialoguem com o professor de vocês, tá bom? Então você vai anotar no caderno o nome de lugares de feira que você conhece e que tem feira livre. Onde é que tem feira livre que você já foi, que você já comprou, que você já ouviu, que alguém já falou para você, faz uma lista no caderno. E também você vai poder gravar um áudio e enviar para a sua pró falando sobre o que é que você conhece, o que é que você sabe sobre as feiras livres. Vocês podem falar da experiência de vocês? Podem. Eu tenho alunos que trabalham em feiras, eu tenho alunos feirantes, então eu sei que é comum entre os nossos alunos também, tem pessoas que trabalham com as feiras. Então conta para a gente um pouquinho da tua experiência. Como é a tua barraca? É limpa, é organizada? Ou você é daquele tipo bagunceiro, esse espaço é meu e eu bagunço se eu quiser? Conta para a gente. Quem sabe a gente vira até cliente, hein? Quando a gente ouvir um áudio assim, pró, minha barraca é linda, minha barraca é toda organizada, minhas frutas são separadas, higienizadas, a gente vai comprar lá nessa barraca com certeza. Viu? Conta para a gente como é. No mais, fiquem com essa mensagem que diz que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida olhando para frente. Gente, um grande, um grande beijo e até a próxima. tchau. Tchau.